...e rituais, por que eles utilizam iniciações, então a gente precisa da base. Então poucos entendem a importância dos rituais, por exemplo, na nossa própria vida. Aliás, a palavra ritual já tem uma interpretação pejorativa no senso comum. Então vou utilizar o sétimo capítulo, A Chave dos Rituais, do próprio e-book Semente do Conhecimento, a Jornada do Iniciado, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Se buscarmos uma definição com o auxílio da nossa razão para tentar definir o que seria um ritual, podemos definir como algo que é feito sempre da mesma forma. Em parte isso é verdade, mas como já sabemos, esses rituais têm seus objetivos mais sutis. Como já foi mencionado, existem muitas formas de rituais e para demasiados fins. Logo, não podemos tirar conclusão do todo baseando-se em uma parte isolada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.